Olá, tudo bem? Eu sou Dai Leito e vou junto com você nessa meditação para ativar sua proteção energética e emocional para que você se prepare para o seu dia a dia ou mesmo uma ocasião para a qual sinta que precisará de proteção. 1. Primeiramente, escolha a posição sentada mais confortável para você, se possível, em um lugar onde possa realizar esse processo sem interrupção ou interferência. 2. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, permanecendo de olhos fechados até o fim desta meditação. E sinta cada parte do seu corpo, observando, percebendo e sentindo, desde a sola dos pés, passando pelas pernas, subindo até os quadris, abdome, peito, braços, pescoço e até o topo da cabeça. 3. Sinta cada uma dessas partes com minúcias, percebendo os músculos da região, se contraídos ou relaxados, o tato, a roupa, onde está acomodado ou acomodada. E ao passar por cada uma dessas regiões, você relaxa completamente. 4. E ao chegar no topo da cabeça, simplesmente respire fundo e libere qualquer tensão remanescente. 5. Agora volte ao seu ritmo respiratório normal. Devagar, comece a puxar lentamente o ar e sinta ele preencher os seus pulmões, 5. Sentindo que junto com o ar inspirado, você inspira a luz, inspira a prana, inspira a vida. E assim, sinta seu tórax e todo o seu corpo sendo completamente preenchido por essa substância. 6. Agora, expire devagar, sentindo que todas as toxinas acumuladas no seu corpo são expelidas junto com o ar que sai dos seus pulmões. 7. Esvazie-se do que carrega de ruim. Repita o procedimento mais uma vez. Na última repetição, ao inspirar, quero que você visualize que este prana absorvido em forma de luz 7. Começa a se acumular no seu tórax e se espalhar por todo o seu corpo através da sua corrente sanguínea, 8. Chegando a cada célula do seu organismo e iluminando-a. 8. Siga respirando no seu ritmo, caso queira, a partir de agora. 9. Perceba o seu peito e note que no centro de luz, 10. Começa a viajar em direção à base da sua pelve, passando pelos chakras do plexo solar, 10. Começa a viajar ou manipura, sexual ou manipura, sexual ou suadistana e raiz ou muladara, recolhendo a energia acumulada em cada um deles e abrindo para a receptividade. 10. Ao chegar lá no finalzinho da pelve, sinta essa energia composta sair de você na cor rosa e começar a seguir na velocidade da luz em direção ao centro da terra. 11. Ao atingir o centro da terra, que é força e amor, sinta esta energia ainda conectada ao seu coração, 12. Se conectar, se purificar e recarregar com a energia do centro da terra. 12. Após sentir o completo restauro da sua energia, sinta que essa energia renovada se dirige até você novamente, 13. Passando por todos os seus chakras, restaurando cada um deles, desde o raiz, 13. Passando pelo cardíaco e pelos superiores, laríngeo ou vixuda, frontal ou anha e coronário ou sahasrara. 14. Ao chegar ao chakra do topo da cabeça, sinta que o seu centro cardíaco se ativa e emana um feixe de luz verde em direção ao topo da cabeça, 15. Atravessando o chakra coronário e indo, na velocidade da luz, em direção ao centro do universo. 15. E assim, você estará em perfeita conexão com o centro da terra e a fonte de tudo o que há. 16. Respire fundo mais uma vez e perceba todo o amor, todo o acolhimento vindo dessas duas fontes para você. 16. E com a união de toda essa energia, você emana uma luz branca, intensa e levemente perolada a partir do seu coração. 17. Perceba e permita-se ser completamente inundado ou inundada por essa energia de amor e paz. 17. Permita-se sentir fazendo parte de tudo o que há, porque na verdade você faz parte, todo o tempo. 18. Não existe separação. 18. Respirando fundo novamente, você começa a perceber que esta energia, por estar conectada com a fonte, começa a crescer a partir de você, 18. Formando uma espécie de bolha de luz, onde só penetra o que estiver com a mesma vibração. 19. Sinta e visualize essa energia, criando uma espécie de camada firme em torno de todos os seus corpos. 20. Repita várias vezes a seguinte frase. 21. Eu determino que toda esta energia 22. Se concentre em volta de todos os meus corpos 22. E forme um escudo poderoso de amor e paz 23. Contra energias negativas e ataques de origem essencial, 23. Permitindo somente passar as energias que estão nesta mesma frequência. 23. Ao passo que faz toda a visualização, sinta o máximo possível essa camada poderosa que se forma em torno de você. 24. Perceba que a cada respiração profunda, a cada repetição da frase, essa barreira se fortalece mais e mais, mantendo você em segurança. 24. Quando sentir que esta barreira atingiu o seu limite energético, comece a fazer respirações profundas, sem desfocar da visualização da bolha energética de luz e proteção. 25. E no seu tempo, ainda com a percepção da barreira, você retorna aos poucos à materialidade. 26. Sentindo todas as partes do seu corpo e voltando ao momento presente, abrindo os olhos devagar, comece a movimentar lentamente o seu corpo até estar completamente consciente da realidade material ao seu redor. 27. Que este processo proteja você sempre que for preciso. 27. Gratidão por estar aqui comigo. 28. Um grande beijo e até mais. 28. Um grande beijo e até mais. Obrigado.